E aí, galera, o que vocês acham aí da viagem? A mania é mais curta. É caro? Pá, caralho! É só em dólar. Tem que pesquisar mais ou ir andando. E aí você, Paulo, o que você acha aí, mano? Cara, preço pra europeu. É foda, né? Preço pra Deus. É foda, é foda, é foda, é foda, é foda.